Olá, esse é o canal A História da Música, e aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje, vou te contar a história da música All Star, de Nando Reis para Cassia Ehler. A música nasceu da união musical de Nando Reis e Cassia Ehler. Mais que amigos, eles eram grudados e passaram bons momentos juntos. E para retratar essa relação em canção, Nando usou um dos elementos que ambos amavam, o tênis All Star. A dupla era apaixonada pelos calçados da converse, que são clássicos há várias gerações, e tinham diferentes modelos de cores. Isso gerava um fator de identificação ainda maior entre os cantores, que se encontravam quase todos os dias quando ele a visitava no Rio de Janeiro. A amizade deles começou quando ele foi apresentar algumas de suas canções para ela, na casa da Marisa Monte. O primeiro encontro foi engraçado. Tímida, Cassia apenas cumprimentou o compositor, escutou as músicas, agradeceu e foi embora sem dizer mais uma palavra. Daí pra frente, a admiração mútua e os trabalhos em conjunto só cresceram. Tanto que são inúmeras as letras de Nando que chegam às rádios pela voz de Cassia. Quando ainda integrava os Titãs, Nando Reis chegou a um ensaio vestindo um terno e calçando seu par de All Star preto de cano alto. Cassia ficou encantada com a personalidade do amigo e até chegou a dizer que ele ficava mais charmoso. Assim, quando Nando sentou para dedicar uma música à relação dos dois, logo lembrou da conexão deles com o tênis. Ao apresentá-la para Cassia, ficou sem resposta da cantora e acreditou que ela não tinha curtido a letra. Foi somente mais tarde que ele recebeu, com alívio, a notícia de que Cassia havia incluído a faixa em seu repertório. A música ganhou maior significado após fazer parte do álbum póstumo 10 de dezembro, lançado no dia que a cantora teria completado 40 anos. Desde então, a All Star se tornou um símbolo da amizade da dupla e um dos sucessos mais apreciados da carreira de Nando Reis. Essa música fez ou faz parte de algum momento especial da sua vida? Escreva nos comentários! Antes de continuar, imagine se você pudesse ouvir suas músicas favoritas de uma forma totalmente diferente, compreendendo cada detalhe, a intenção das notas musicais, palavras e emoções que o compositor quis passar ao criar cada canção. Agora você também pode treinar os seus ouvidos para ouvir como um maestro, sem precisar passar anos estudando teoria musical ou até mesmo sem ter nenhum talento para música. Clique no link abaixo desse vídeo para conhecer o curso Como Ouvir e Entender Música e mude a sua forma de ouvir música para sempre! Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo! Te espero no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho